Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a diferença do leite. Ó, pode ver que a caixa tá lacrada. Eu vou deslacrar. Ok? Ó, eu vou deslacrar. Vocês vão ver a diferença, o leite que é reprocessado novamente. Ó. Todos esses leites aqui, ó, que tá assim colorido, é um leite que ele já, ele foi reprocessado novamente. Mais química a fábrica colocou novamente, tá? Então quando vocês for comprar, não utilize esse tipo de leite aqui, ó. Ok? É uma dica pra vocês aí, muito importante aí, quem tem filho, quem pensa na saúde. Ok? Eu tô fazendo isso e tô montando a minha própria caixa com leite que é menos danoso aí a saúde. Ok? É isso aí. Vocês montam a caixa aqui com leite que não é reprocessado. Lembre, teve esses quadradinhos coloridos aqui, não utilize, não utilize, não compre, tá? Fica a dica pra vocês aí. Valeu! tá bom. Obrigado.